Bom pessoal, é o seguinte, a live hoje vai ser do Fortnite, eu quero pegar o level 300, eu tô 220 agora. E seguinte, se vocês ouvirem um som de fundo do jogo, é porque é o seguinte, eu tô jogando, eu tô jogando o Fortnite aqui na minha TV, e ao mesmo tempo eu tô ouvindo pela TV, porque pelo fone de ouvido eu não tô ouvindo nada. Eu tenho que ver como configura isso, sabe? Porque eu tô usando uma placa de captura, e tipo assim, não dá certo, sabe? É tipo, ela não captura, tipo, ela captura a imagem, tudo certinho, mas na hora de jogar pro programa, não joga o áudio pro meu ouvido. Mas pra vocês, você escuta o normal de voo, é super tranquilo, só eu que não escuto, tá? Depois eu vou dar uma pesquisada, dar fundo nisso, e vou resolver esse problema. Deixa eu só dar uma olhada pra ver como tá o retorno aqui, e já vou começar já, que tem muita coisa pra fazer, muita coisa. Deixa eu ver como... Pra que cai ali, velho? O que tem aqui? É missão? Alguma missão? Ou, tipo assim, os caras nem devem ter missão, nada. Deixa eu ver só lá. Mas seria bom jogar tumulto, né mano? Tumulto que é bom pra completar a missão. Se bem que tem a missão da gruta lá, que aí não tem jeito, né? A gruta tem que ir da coisa, tem que ser, com os solos, padrão. Aqui? Mas será que o... Ah, meus coloidos tá aqui, né? Tá. Olha ele aqui embaixo aqui, ó. Cara, eu comecei a matar ele primeiro. Ah, eu comecei a matar ele primeiro, então. Então, o item é meu. Cara, olha o tanto de vidro que eu tô aqui. Mano, a minha vida, velho. Hum, pitão. Vem. Nossa. Caramba, achei que eu ia morrer aqui agora, hein? Olha. Ah, mano. Ah, não. Ai, ai. E agora, nesse momento, aconteceu um negócio muito legal aqui, vai. Se eu não aparecer morto, né? Ó. Pra vocês verem que não sou eu que tô fazendo nada, ó. Não dá nem pra mexer, tá? Pra virar a câmera aqui, tá, ó. Câmera a gente vira. Mas, tem que esperar voltar. Voltou. Que coisa, mano. Olha lá, parece que o negócio tá em cima, lá de rede. É, o bom é que já conseguiu upar. Já conseguiu upar aqui pro level 221. Olha pra onde esse cara vai querer. Ó. Nossa, deixa eu... Nossa, olha como que tá o loot. Eita. O lootzinho escrito, hein? Ai. Sim, porque eu tô com duas... Doze. Deixa eu o lootzinho um pouquinho aqui, né? Meio zerado ali, né? Balas. Cara, faz tempo que eu não jogo essa arma do Mioskullo aqui. Vamos ver se ela... Vai me ajudar... Ó, eu sei que tem um bloco aqui em cima, aqui no meio dessas coisas aqui. Ah, não. Já... Não, o cara tá parado aqui em cima. O que o senhor não é? Ai, peraí. Ó, uma gal. Tem alguma missão aqui. Só vou saber na hora que chegar ali que ele vai pra essa missão local, daí eu dou uma olhada. Pra ver se não é uma coisa que eu quero. É, aparentemente não. Aparentemente tem players aqui, né? Não, não, não. Não, não. Ó, eu preciso de material urgente, né? Que só com isso aqui eu não sobrevivo, não. Tomara que eu ache o escudo... Pequenininho. Mano, será que... Ah, o cara já vai lootear tudo ali, né? Sem chance, velho. Calma. Mano, ó como que eu tô vendo Mano, eu levei um tiro Ó, eu acho que... Olha, ó Tá, mano... Nossa, eu fiz cagada, mano E aí, fi Certo, rapaz Tá louco? Doidão Ó, tem mais um aqui em cima Será que ele tá mais pra cima? Tá Quero subir mais pra cima Ah, os caras mataram Ah, tem um barco vindo daqui Deixa eu ver Vai que o cara vem dali, ó Aí, tô ferrado Tá Aproveitar que os caras não... Não abriu o baú nenhum aqui Ah, abriu sim Mano Fora que o cara vem aqui Deixa eu... Metei bar nesse barco aí Eu acho que tá ali na frente já Ou desceu do barco, vamos ver Ué Cadê o barco? Sumiu Esquisito O cara deu no pé, mano Estranho Vamos ver se tem uma... Ah, já pegaram tudo aqui É Isso daí foi bem estranho O cara sumiu desse jeito, hein Fantasma Ele fez aquilo lá Que desceu do barco Ou foi embora, né Pra baixo, mano É Um dos dois Ah Tá aqui em cima Aqui, ó Ah Meu amigo Nossa Olha que espertão Uma queda, né O que será que passou na cabeça dele agora, hein Esse foi esperto, hein Não, o foda foi esse cara aqui, ó O cara fez uma puta de uma coisa Eu acho que acabou coisa Material dele Mas ele não tinha o que fazer, né Espera aí, cara Fica quietinho aí Eu tô sem material também? Gastei tudo lá na Na cidade Ó o miósco O miósco tá Tá ali só de guarda, né Deixa eu lutear material, vai Pra dar merda é dois pulos Ah Pouca madeira ainda Muito pouca madeira Oitenta e oito só É nem pra começar a brincar Opa Opa Um já rodou ali, hein Ah, já era Nossa Vai tentar reviver o cara assim Vai Essa arma aqui do Do miósco Aquilo é muito boa, mano Nem vou lá Porque Aquilo ali mudou Não era assim, não Mudou O cara já luteou tudo Aqui, ó Tudo fominha Olha os seus passafonos Vou chamar atenção O cara já luteou 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 O cara luteou Oh, cabeção. Tem mais? Tem ou não tem? Calma Calma cara, calma Agora a gente vai saber Ah, tá lá de campo Uh Aí sim Nossa Não me interrompe não, cara Não me interrompe não, cara Boa aqui Na moral, cara Eu acho que ele não viu que tem Inimigo aqui, por isso que ele tá em cima desse jeito Mano Ó, o cara tá ali, ó Foi de boa Cara, não dou certeza que a gente vai ganhar não Sei lá, tá meio estranho aqui Esquisito Ah, eu quero Acho que eu quero Sei lá, mano Não tô muito seguro não Pode ser que ganhe Deixa eu fechar aqui Só pra mim ver como que tá a situação pelos outros lados ali, ó Tá nem pra lá Aqui não tem ninguém ali em cima, né Aparentemente eu acho que o pessoal vai querer cair lá na frente ali, ó Porque tá aí cair no drop ali Vai querer cair não Os caras vão querer ir ali Deixa eu só ajeitar o Mentário Seguir pra cá Tem um Ah É squad contra squad, mano É oito contra oito Que loucura, mano Que loucura, mano Ah, squad quantos squad? Vamos ver Mano Depois não joga, filho Depois não joga Relaxa aí Calma, calma Relaxa, relaxa Calma Calma que eu tô ouvindo o passe aqui, ó Ah, é coisa Oh, que não dá Para o nosso direito Ô, esperto Ó, viu Por isso que eu não tô confiante com esse time Eu marco que tem inimigo Ele Se finge tonto, né Olha lá, ô bobão Joga solo Aí Mano 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 Ah, vai, deve rever Ah, tem que dar, mano Tem que dar Tem que dar Deu Nossa Nossa, como assim, mano Que tiro é esse, velho Ah, nossa Eu sabia que não ia dar Eu sabia que não ia dar Eu sabia que não ia dar Eu falei Esses caras do meu time Tá esquisito Tá esquisito, mano Eu sabia, mano Nossa Não tem jeito, mano Não tem jeito Os caras quando Olha O cara O cara morreu de queda, mano O cara morreu de queda Daquele jeito ali O outro saiu correndo Mano Não olha Não presta atenção, mano Não presta atenção Não presta nem atenção, velho Como assim, mano Nossa Então é isso, pessoal É A live vai ficar por aqui É Já Já tá dando duas horas De live aí, já É É o padrão Que eu tô sempre fazendo aqui Amanhã eu volto Amanhã eu volto Com live Vamos ver Amanhã vai ser do Rocket League Beleza Então é isso, pessoal Amanhã eu tô de volta E A partir de semana que vem É Quarta-feira hoje eu vou começar a fazer aquele Aquele negócio que eu falei lá Que é Fazer live também na quarta Então aí vai ser Quarta, quinta, sexta Sábado, domingo Fazer um live, beleza E aí eu vou ver como que vai ser lá no canal No meu YouTube Eu vou ver como que eu vou Gerenciar tudo isso E tal Agora eu vou postar um vídeo lá Eu vou Até esqueço o que eu ia falar, mano Sério Eu vou postar um vídeo do Fortnite E E amanhã eu vou postar Acho que vai ser do Do Steve Blair Acho que amanhã vai ser do Do Steve Blair Mas vou ver também Então é isso, pessoal Valeu pra quem Apareceu aí Pra quem comentou Pra quem Começou a me seguir também Então é isso, pessoal Até amanhã Fui Tchau Tchau Tchau